E aí galerinha, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Galerinha, no vídeo de hoje, vocês não acreditam o que a gente vai fazer. É, vocês estão vendo já no título, né? Sim, gente! As crianças, os gêmeos e o Jordan vão cortar o cabelo pela primeira vez com um profissional de cabelo, né gente? Não vai só tirar as pontas e a franjinha como eu sempre fiz desde quando eles nasceram. E sim, vai cortar tudo, gente, praticamente. Por quê? Porque o cabelinho deles estão grandes, né? E agora vai cortar assim, tipo o chefinho, mais ou menos. Não sei se vou usar a máquina ainda, tô escolhendo, tô decidindo aqui. O rapaz profissional acabou de chegar. Gente, por que que eu decidi? Uma pausa pra esse céu. Olha que céu lindo! Não dá pra ver daqui, né? Mesmo assim, a câmera tá longe. Só que, gente, tá parecendo uma pintura nesse céu. Orlando é sempre... Nossa, o céu é o... Eu acho que é o céu mais lindo que eu já conheci. Muito bonito mesmo. Então, agora voltando a falar, por que que a gente decidiu, gente? Na verdade, eu decidi. Porque as crianças não querem. O Jordan, ele não tem muito o que opinar, né? Porque ele cortando ou não cortando, pra ele tanto faz. Só que os gêmeos, eles gostam mais, né? Do cabelinho deles. Eles gostam tanto que eles não querem nem prender. Eu tomei a decisão por quê, gente? Porque já tá prejudicando eles no quesito de... Quando eles vão brincar, um puxa o cabelo do outro. E eu fico observando isso. É... Na hora que eles vão comer, aqui em casa ou em qualquer restaurante, eles acabam deixando o cabelinho cair dentro do prato. E eles não gostam que prende. Então, assim, já tá prejudicando, entendeu? Pode enroscar também em algum... em alguma coisa, né? Por o cabelo deles ser maior. E os cachinhos deles já não tem mais. O cabelo deles cresceram, ganhou peso. E eu fui cortando as pontas. Então, eles foram alisando os fios. Então, o cabelinho deles não tem mais cachinho. É mais alisado e ondulado nas pontas. Chegou o momento, a hora de cortar o cabelinho deles. Eu decidi, gente. Mesmo eles não querendo, eu decidi. Vai ser melhor pra eles. Já tão grandinho, já vão fazer cinco anos. Por que que eu mantive grande, gente? Porque o cabelinho deles, desde que nasceram, Eles têm muito redimuio na testa. E nasceu onduladinho e depois enrolou. Fez um cachinho, coisa mais linda. Tem a fotinha, eu vou falar pro editor colocar a fotinha dos gêmeos aqui, Quando eu era mais novinho. Eles tinham os cachinhos perfeitos. E eu morria de dó de cortar, porque era a coisa mais linda do mundo. O cabelinho deles, se eu mantesse curto, Ia ficar todo espatifado. Tipo assim, com um lado. Não ia ficar certinho. Aí foi crescendo, foi mantendo o cachinho. Foi ficando a coisa mais lindinha do mundo. E eu me apeguei. Eu não quis cortar e fui deixar crescer. Aí agora já tá grande. E eu fui cortando pra parar, porque senão estaria lá na cintura. E fui perdendo os cachos, gente. Agora tá praticamente liso. E chegou o momento de cortar. E vamos ver como é que eles vão ficar. Como é que eles vão reagir. Será que eles vão ficar diferentes, gente? Eu acho que sim. Bora. O Jordan já tá aqui, ó. O chefão tá gravando ali um ao vivo também, né? Já tá ao vivo? E o profissional tá cortando aqui. O cabelo dele já só tá começando, né? Tá começando a pentear, a desembaraçar. E ele fica quietinho, gente. Ai, que lindo, mamãe. Olha o super-herói. Fica sem visão de tamanho. Eu te vou tirar aqui. Olha lá o tanto que ele vai cortar. Praticamente. Vai ficar igual o corte do chefinho, gente. Olha lá. Vai deixar passar a máquina? Hã? É, não dói. É mais pelo barulho. Olha o que vai ser aqui, Jair. Cadê o livrinho dele? Pra ele poder... Tá na mão dele? Não. Esse aqui é quem? Nossa, gente. É o papai? Abaixando. Esse aqui é quem? Tá por causa do barulho. É o Jordan? É a primeira vez, né? É, é a primeira vez. Ele nunca sentiu a maquininha. Olha quem tá aqui no meu colo. Vamos coitar o dele também. É a minha fita. Olha, eu não. Eu só coito a fãs. Gente, ele vai ficar muito diferente. Olha, meu Deus do céu. Ele vai ficar outra criança. Ninguém vai falar que eles são trigêmeos. Trigêmeos. Ou sapinhos. Ou vai, né? O cabelinho vai ser o corte tudo igual. Levanta, Jordan. Dá a cabeça aqui, ó. Só que agora você não pode pentear, não, tá? Ah, ele quer tirar do olho. Ah, eu vou tirar do seu olho já, já. Olha lá. Aí você vai ter o seu olho. Aqui tem que deixar no olho. Olha, bem na ponta do meu dedo aqui, ó. Aqui tem um bicho, ó. O tio só vai dividir e ele vai tirar do olho, tá? Vou pegar. Vou pegar. Vou pegar. Peguei. O que será que tem aqui? Essa cor aqui é qual? Brown. Brown. Até a cor marrom ele só... Não? Ele quase penteou. Aqui, ó. Ó. Vamos ver se você é rápido. Cadê? Aqui. Tá aí? Aqui? Vamos ver se tá aqui, né? Vamos ver. Não. Eu achei que ele não ia mexer. Quantos dentes tem aqui, ó? Ó. Um. Um. Dois. 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 Três. Três. Quatro. Quatro. Cinco. Cinco. Seis. Dez. Sete. Oito. Nove. Dez. Agora é o inglês, agora. Agora, one. Não, você tem que falar one também. Não pode ir pro two. Um. One. Two. Two. Three. Four. Five. Six. Seven. Eight. Nine. Tenen. Tenen! Olha aí. Tá ou não tá a tua cara? Quase. Ahá. 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 Olha como ficou meu amor, olha como ficou lindo, olha a cara dele, todo mundo me olhando eu hein, gente ele mudou demais, outra criança Olha a coisa, olha o Jordan como transformou, olha como ele ficou lindo velho, o pote ficou perfeito né, o Jordan ficou perfeito Agora o chefinho, a vez do chefinho, o chefinho já tá acostumado E a Cristal, ele combina bastante com o corte assim, tudo né Oi amor Ó, o chefinho já terminou o corte, deixa eu ver Fih, nem penteou o cabelo meu filho Não quer pentear o cabelo? Não Aí, é o corte que ele sempre faz, ó, sempre Todo mundo vai cortar o mesmo corte do dele Olha mamãe, quanto dinheiro eu tenho Nossa, você tá muito rico Aí eu vou conseguir 3 milhões Meu Deus O Apolo tá aqui jogando, ele é o próximo filho Vamos cortar o cabelo? O seu irmão tá cortando, hein Ó, olha aqui pra mãe, daqui a pouco cortar cabelo, tá? Olha quem entrou aqui no meu mapa Corvette? Ele Olha quem tá aqui Esse é o Henry O tio tá ali, ó, penteando o cabelo dele pra poder separar E o chefão já colocou aqui na live que se bater 5 mil simultâneo, né amor? Ele vai raspar o cabelo, meu Deus E quantas pessoas tá assistindo agora ao vivo? Quantas? Aqui em cima, filma aqui em cima Olha lá, gente 3 mil pessoas e 100 3 mil e 100 pessoas ao vivo Tá chegando Até chegar a vez do Apolo, eu acho que quando chegar a tua vez, se tiver 4,500, não corta Não, é 5 mil Na hora que você sentar na cadeira Se tiver 5 mil, você corta, mas se tiver 4,500, você não corta 5 mil Gente do céu, ele começou já a se arrepender 5,500 Meu Deus do céu Olha lá, o Apolien, eles são mais civilizados O Jordan, ele é mais impaciente Ele chega uma hora que ele não quer ficar mais O Apolien, ele é mais tranquilo Porque eu observo na hora que eu vou cortar o cabelo dele Eles ficam quietinhos O Jordan não, o Jordan já quer mexer a cabeça de um lado pro outro Ai, meu Deus, olha o tamanho do rabo É a primeira vez que ele escuta o barulho de maquininha na cabeça, tá? Eu achei que ele ia deixar É o talento também de quem tá cortando, né? Não é pra qualquer um, né? Porque a gente sabia que eles iam dar pra baixo Mas lembra que eu falei? O Apolien não vai assim Mas não é, né? Não, o Apolo também, não, não vai Vai ficar igual o Henrique Porque na hora de cortar o cabelo deles Eu observo que o Jordan é mais espuleto E eles, eu não preciso falar Vira a cabeça, fica quietinho Não, ele fica quietinho Eles vão dar uma crescida Vai ficar mais comprido Olha lá o Jordan, como que tá Que lindo Que lindo Quem tem esse trabismo? Claro que não Não, deixa ele ir, que coisa Não vai atrapalhar, né? Ele não tem, não Meu Deus Que lindo você ficou Ele tá com o olho brilhando Ele chorou, não, né? Não, ele tá batendo e chorou Meu Deus, filho Você ficou maravilhoso Olha atrás Pela primeira vez Pega o espelho lá Não quer aquele espelho Não tem o espelho pequeno aqui Tá lá em cima Lá no teu Tem o espelho aqui Tem aí, ali tem Henry, você ficou demais Ai gente, como que ele mudou Olha você Ele se assustou Ah mamãezinha Não acolhenta Ele se assustou Assustou? Ele gostou Ele assustou Ele assustou Olha o Henry Como ficou outra criança Deixa o irmão jogar aí Vem, vem Vem Aê Gente, Henry Você mudou Henry Você gostou? Você gostou do cabelo assim? Sim Gostou? Ele tá jogando o joguinho dele agora O que essa sacola de lixo tá fazendo aqui? Foi você? Ei, Cristal E agora? Não pode mexer no lixo, tá? Vamos colocar Vai A mamãe joga Agora é a vez do polo Né? O tio tá desembaraçando Penteando Olha que rabão Você viu? Eu comprei pra Cristal Ah, não usa Ah, porque ela odeia a Xuxinha A Cristal não gosta de nada Se prendendo Nossa A hora que ele desce a rabinha Eu não sei não Os outros não negou Que bonitinho O popolhão Parece um amendoim Amassado no parque Parece uma porunga de binibau Redonda Olha lá Igual o outro Eu também Igual o outro Igual o outro É, eu acordei ali, meu chefe Apolo Henry E Jordan O tio vai cortar o cabelo igualzinho do Henry, tá? Você quer igual do Henry? Pra vocês ficarem tudo iguais Aí depois você vai jogar? É Então tem que ficar pertinho Então tem que ficar pertinho Tem uma doença pra jogar depois Depois a gente vai colocar os dois, amor Um do lado do outro Pra ver se ficou igual É, pra ver se o corpo bate Esse aqui é quem? Esse? Esse é o Superman Fala Não, fala alto Superman Ele tem vergonha Tá vendo como ele fala? Batman Fala mais alto Um Dois Três Quatro Cinco Seis Mas vocês viram que ele dá risada? Sete É vergonha Oito Nove Dez Ele fala tudo Mas ele tem vergonha Esse aí não vai falar em público nunca Ele tem agora Igual nós dois Ele não vai falar em público nunca Então o Henry tem síndrome de alvo Você lembra quando eles eram menorzinhos Que a gente ia levar eles num pediado Em algum lugar Eles se escondiam Puxavam a capota do carrinho Pra não ver ninguém Verdade Né? Aí se tirasse a capota do carrinho Eles choravam E eles não queriam A capota de chuva É personalidade Tinha que deixar aquilo lá pra ele tampar Eles viravam um desespero Eles gritavam Mudou muito Melhorou muito Melhorou demais Mas assim Eles a idade da Cristal Só que eu reparei uma coisa Eles não tem vergonha de outras crianças Eles se enturmam Eles brincam Eles conversam De adulto eles tem vergonha Ou seja Não tem problema psicológico nenhum É mais vergonha mesmo É igual eu Eu tenho TDAH Eu tenho pânico Eu tenho síndrome de alvo Isso aí é de nascença Ele puxou nós Porque eu e você morre de vergonha Ele gente Ele é muito vergonhoso Eu era desse jeito Chegava alguém assim É eu também Eu ficava assim Eu ficava assim No canto da parede E eu ficava com o dedo na boca Olhando Se alguém falasse Nossa que menina linda Eu virava Correndo e saia correndo Ele ficava bravo ainda E detalhe Eles não fazem isso Eles são melhor do que nós É eu era assim Menos vergonhosos que nós Tá terminando já Nunca se viu Ah e ele aqui coisou também Ele mexeu também Então vai ver O Henry mexeu? Não Não? Ah ele mexeu e deu uma Por isso que ele Às vezes tá sentindo Arder né Não essa nem Mandei ele do lado de cá Ele tá coçando Vem pra cá filha Pra tirar o cabelo Mas é porque na hora que passa Aqui a máquina Ele pega e faz assim Aí sabe Encolhe o pescoço Aí o pente entra Entendeu? Ah é porque Do outro dia também? Não só desse O do Giorda também Mas o Henry não cortou O Giorda foi feio? Não Desse jeito Aí o do Henry não cortou Porque o Henry não fez assim Deixa eu ver se você fez Você não Né? Você não faz assim É porque ele tá aqui É ele tem cosquinha Olha lá Tá terminando já E o Apollo terminou Vamos chamar o Henry Para o Henry ver teu cabelo Apolo vamos ver Nossa Mostra o espelho pra ele O espelho Aqui Viu? 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 Viu com esse Pobreiro Cara Viu? Gostou? Ê Viu? Viu cara Agora tem que tirar O cabelo dele Pera aí Amor Pera aí A reação do Henry Fica aqui Apolo Fica aí Apolo Vem Vai Olha o Apolo Apolo Vai lá Cormão Vai ali Cormão Vai ali do lado Filho Vai lá Ai 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 Nossa Deu Gente Tira a mão daí Vai Dá a cabeça Tira a mão da cabeça Fica lá Guarda o lado Viu? É porque bateu Ai Olha o chefinho Jordan Vem aqui Fica de joelho Filho Fica de joelho Tira a chupeta Jordan Tira a chupeta Jordan Sim Jordan Olha o Jordan Coçando Pra ver se vai rir ou não Fodido da cara Olha o Jordan Olha o chocolate Não quer saber Olha o dinossauro Dinossauro E aí rapaziada O que vocês acharam? Gente O apolo Aliêmico Idêntico Pode subir Ô Vitor Pode mandar O tutu É trave Gente Ficaram igual Lógico Sou idêntico Mas tipo assim Eu achei que ia mudar Não mudou não O redmui Ficou bacana Na franja Vai o chefão E o último Também Todo mundo já cortou Olha o Jordan O Jordan Aqui gente Guardei aqui Um corte Primeiro corte Do Jordan Primeiro corte Do Henry E do Apolo Deixar assim Gente Ó No saquinho Bom galerinha Tô terminando de fazer o rango Pras crianças Comer e já Ir pra cama Né Porque o chefinho já tomou banho Todo mundo já tá organizado Já limpei os meninos Tão aqui jogando Ó Nossa você ficou Tão diferente Gente Ele ficou demais De diferente E os dois ficaram iguaizinhos Gente Eu não notei diferença E olha que o Apolo Tem um monte de redimunha aqui Mas cara Não sei amanhã né Quando o cabelo dele começar É Não ficar de lado Ficar pra frente Você vai mudar Naquela coisa Se tiver alguma coisa diferente Eu mesmo Pega e passa a tesoura Apolo Tão rápido Gente Todo mundo já comeu Tão rápido Que não deu tempo nem de gravar Eu guardei até as panelas Quando eu lembrei pra finalizar Eu falei Caraca Todo mundo já comeu Acabei de fazer uma masinha agora Pro Jordi pra cristal Pra ele subir Pra dormir Porque agora aqui Já são umas 10 e meia E gente Vou finalizar esse vídeo por aqui Tá Eu espero que vocês tenham gostado Gente Deixa nos comentários O que vocês acharam Do cabelinho deles Tá Comenta bastante Que eu sempre tô respondendo vocês E se inscreva no canal Se inscreva no canal Pra ajudar a chefa Tá bom Então eu espero Que vocês tenham gostado Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Tchau Tchau Tchau